Todo Tempo Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da sangue-suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da sangue-suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo Tempo Enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E nosso amor pede mais fuga do que esse amor E o jeito todo temём com meu benzinho Quando transformam meu benzinho E meu benzinho E o jeito tudo tem um dor Ajude dançar com meu benzinho Ter вдun E o jeito tudo tem um bump